E nesta terça-feira, dia 29, a previsão do CENTEC, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Climbo, para Três Lagos, aponta céu com sol parcialmente nublado e com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na manhã de hoje, alguns bairros já registraram uma leve garoa e as temperaturas variam entre 17 e 26 graus, com a umidade relativa do ar estimada entre 80% e 50% em todo o estado. Nas cidades vizinhas, espera-se que a temperatura atinja a mínima de 16 e a máxima de 25. Vamos abrir as janelas aqui do TVC agora para saber o tempo. Olha aí o céu carregado nesta manhã de terça-feira, parcialmente nublado. Hoje, inclusive, enquanto eu apresentava o RCN Notícias, moradores do Jardim Dourado já relatavam que tinha caído uma garoa. Olha que imagem bonita deste céu. Ô IP, hein? Que coisa linda o IP amarelo, dando adeus aí o inverno, né gente? O IP é essa árvore que floresce no inverno. Já dando adeus porque essa última semana do mês de agosto, logo, logo começa setembro e a primavera já começa a querer dar sinais aí chegando para florescer, né? A primavera, se eu não me engano, começa dia 21 de setembro. As últimas semanas aí do inverno com as imagens belíssimas do repórter Max Silva nesta manhã de terça-feira. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, abrindo aqui a nossa página, né? Nossa previsão do tempo. Olha aqui quem já se faz presente. Céu limpo. Astro rei. A quarta-feira será de temperaturas bem amenas, viu? Por mais que seja o céu limpo, a mínima prevista para amanhã é 18 graus, a máxima não chega aos 30 graus, hein? Que coisa boa, 29 graus. Em Brasilândia, a mesma coisa. Céu limpo, mínimas de 17, máximas de 29 graus. Em água clara, também. Céu limpo, não tem previsão de chuva, mínimas 17, máximas de 30 graus. Virando a página, chegamos até a parecida do tabuado. Também por lá, sol, não tem nuvens, tempo aberto, mínimas 18 graus, máxima de 30. Paranaíba, mesma coisa, o cenário não muda. 18 graus é a mínima, 31 graus é a previsão amanhã, a máxima. E inocência, 18 graus de mínima e 30 graus, aí a máxima, sol, tempo aberto, não chove, tá bom?